Quero te chamar para dançar o shot Algo balançado e que você goste Que te deixe animada para um dia feliz, bem feliz Sei que nessa vida pouco você tem sorte Mas por esse amor em vida me é a morte E vem dançar comigo, vem com o Lucas Neves E essa é de composição do meu amigo Diogo Souza Quando olhar as estrelas Lembre-se meu amor Nosso amor é maior Sonho que com cada beijo teu Uma doce doizão Teu olhar veio de contra o meu Então você apareceu E um sorriso lindo me deu E assim foi além Do que os olhos podem ver Paixão chegou e dominou Inundou meu coração Gosto muito de você Minha vida é te ter Quero te chamar para dançar o shot Algo balançado e que você goste Que te deixe animada para um dia feliz, bem feliz Sei que nessa vida pouco você tem sorte Mas por esse amor em vida até a morte E vem dançar comigo, vem com o Lucas Neves Então você apareceu E um sorriso lindo me deu E assim foi além Do que os olhos podem ver Paixão chegou e dominou Inundou meu coração Gosto muito de você Minha vida é te ter Quero te chamar para dançar o shot Algo balançado e que você goste Que te deixe animada para um dia feliz, bem feliz Sei que nessa vida pouco você tem sorte Mas por esse amor enfrenta até a morte E vem dançar comigo, vem dançar o shot Algo balançado e que você goste Que te deixe animada para um dia feliz, bem feliz Sei que nessa vida pouco você tem sorte Mas por esse amor enfrenta até a morte E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre E vem dançar com a gente juntos para sempre